O Arraiana 2019, ó, tá acabando. Aliás, já acabou, né? Eu vou conversar aqui com o prefeito que tá aqui do meu lado pra contar pra gente fofocar. Que o senhor sabe que eu gosto de pegar fofoca e eu vou perguntar tudo, viu? Vamos fofocar como é que foi o Arraiana 2019. Olha que só, sucesso total. Realmente o público compareceu. As instituições conseguiram arrecadar recursos que serão investidos no terceiro setor. E nós conseguimos passar de 80 toneladas de alimento. O ano passado foi 73. Então, realmente, um sucesso. O Arraiana, ele acaba nessa noite e com gostinho de quero mais. E aí, começar a trabalhar já pra poder preparar o Arraiana 2020. Vocês aí de casa já estão mais que acostumados a saberem, a verem a Record em vários eventos que acontecem, não só em Goiânia, como nas cidades da região, né? E Anápolis não é diferente, né, São Marcos? A Record tá presente, esteve presente aqui durante todos esses dias do Arraiana 2019, né? É, Cristal. Olha, nós queremos parabenizar, primeiramente, a nossa querida cidade de Anápolis. Uma cidade que tem uma importância imensurável pro nosso estado de Goiás. Pelo seu potencial econômico, pela sua cultura e, principalmente, pelo povo anapolino, que é um povo que nos recebe tão bem, é um povo que gosta da Record, que assiste a Record. Então, nós estamos aqui nesse evento, comemorando os 117 anos da cidade de Anápolis. Pra nós, da Record TV, é um grande privilégio. E sempre, sempre estaremos ao lado dos municípios, das cidades e, principalmente, ao lado de todos os nossos telespectadores que vieram prestigiar o Arraiana 2019 e, com certeza, ano que vem nós estaremos novamente aqui e todos os eventos que acontecerem em Anápolis, a Record TV, ela será uma grande parceira. Senhoras e senhores, uma salva de palmas e achando tudo, Matheus e Calvão. O principal objetivo do Arraiana é o caráter solidário, que está presente aqui, ó, nessas diversas barraquinhas, várias entidades que estão presentes aí, vendendo os seus produtos, né? Para encerrar, a maior festa beneficente do estado de Goiás, o show foi por conta de Matheus e Calvão.